A nova secretária, a Catiane, muito jovem ainda, mas muito responsável, competente, assume a Secretaria de Comunicação da Itabaiana. O Júnior também é um jovem, competente no que faz, mas o Júnior estava, como ele mesmo falou, acumulando muito trabalho e não estava dando conta. E aí a Catiane chega, acredito, acredito que a Catiane fará um bom trabalho como secretária de comunicação da Itabaiana.